O meu nome é Francisco Henrique de Freitas, estou com 72 anos. Pela primeira vez na minha oficina eu tentei de envelopar uma geladeira, né? Eu sempre ouvia falar em envelopamento, né? E eu, como se diz, comprei o material, fui envelopar a geladeira e começou a enrogar, começou a criar bolha. Aí já me faltou a paciência, peguei e rasguei e eu vim fora. Eu não tinha conhecimento. Eu vim ter conhecimento agora, né? Gostei muito do curso, foi ótimo pra mim. O aproveitamento que eu tive aqui foi 100%, né? E não tinha outra coisa melhor, a não ser esse curso aqui que eu fiz. Se não souber, eu consigo desmanejar o adesivo, acaba criando bolha e o adesivo com bolha é uma falha das grandes, né? Eu aprendi a envelopar a geladeira, micro-ondas, mesa, cadeira, né? Máquina de lavar, valeu a pena, tranquilo. O Elzen é 10%. Para mim, eu não tenho o que reclamar dele. Cara muito experiente, muito atencioso, muito comunicativo. Achei um professor excelente. Já sinto, já mais confiante de ganhar um dinheiro extra, mais na minha oficina, através desse curso. Música 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 Música